Eu sou o melhor jogador do mundo. Eu sou o melhor. Porque se não temos ambição... Nunca iremos saindo do lugar. Nunca temos ambição, não conseguimos nada na vida. Então, chama a vinheta. Fala. Fala, dois cachorros, beleza? Beleza. Eu sou o Edu. Eu sou o Edu também. E hoje... Então nós é o Dudu. É. Hoje, os 10 melhores jogadores do mundo até agora. Nessa temporada, nas nossas opiniões. Temos que inventar um apelido pra você. Porque Edu no YouTube tem o Edu Coffee. Tem o Edu Games. Sim, o BRKS. Agora a Pepe. Games Edu, né? Só a Pepe. Verdade. Temos que inventar uns pra você aí. Tcholo. O grande tcholo. Vamos fazer um concurso cultural. Faz aí um... Vamos escrever uns apelidos nos comentários. Sim. E vou deixar pra galera aí e você vai dar like. A gente vai escolher uns nomes. O BRKS Edu. Não. Edu Games. Tem outros aí. Edu Coffee. Podia ser o Eduro. Tem vários Edu, meu. É muito Edu. Duduzão. Ponto 9. Duduzão. Temos que inventar um nome aí. Mas podia ser Patrício, né? Cláudio. Podia ser Peixão. Tem algum Cláudio? Peixão. Peixão. É imponente. E aí, Peixe? Eu sou o Peixão. Não, eu acho que vai ser Cláudio. Cláudio? Cláudio. Não tem Cláudio no YouTube? Não tem Cláudio. Gostei. Cláudio. Cláudio Futirinhas. Vai falar sobre os 10 melhores jogadores do mundo na temporada até agora. Nas nossas opiniões, tá? Você pode discordar à vontade. Não precisa ficar nervoso. Ai, faltou esse jogador. Que absurdo. Não, você vai deixar aí nos comentários. Mas precisa bater em nós também. É. E aqui, ó. São alguns números, tá? Tá, eu vou fazer os números. Números, tá? Números, você não pode brigar com números. Então, assim. O nosso critério é números importantes e que joguem os melhores campeonatos. Ou seja, o campeonato nacional e a Liga dos Campeões. Beleza? Aí, os outros. Tá jogando Liga Europa. Ou a Liga Conferência. Eles vão ficando abaixo. Fechou? Tranquilidade. Tá certo? Tá certo, então. É isso que a gente vai seguir. Essa linha de raciocínio. Se tiver bem na Liga Nacional e bem na Champions, ele está mais acima. Tá bom? Então, por favor. Tá? E este vídeo é um oferecimento do OneFootball. O maior aplicativo de futebol do mundo. Conglomerado de notícias. Todos em só lugar. 100% gratuito. Muito live pro seu celular. Campeonato Alemão de graça pra você assistir. Basta baixar no primeiro link da descrição. Tá bom? Então, vamos lá. Começando com as nossas menções honrosas antes de abrir o nosso Top 10. Ok? Ok. Então, as menções honrosas são as seguintes. São quatro nomes que nós listamos aqui. Um, o primeiro deles é o Patrick Schick, que está jogando muito no Bar Leverkusen. Finalmente, né? Porque ele é um cara que fica alternando entre titular e reserva. Dessa vez, ele é titular. Nesse momento, até a gravação desse vídeo, dia 6 de dezembro de 2021. Confirmado. Patrick Schick, ele tem 12 gols marcados e 3 assistências em 15 partidas. Show. Média de participação? 1 por gol. Todo jogo tem um passo, mas um gol dele. Tá participando. Direto, hein? Fora as criações de jogada, da tabela, não sei o que. Toca pro cara, ou toca pro outro, sai gol. O outro é o Tabit. O Tabit está jogando muita bola também no meu Ajax. Pensei que ia vazar lá de lá. Naquela... Aquele já era meio velho, né? Ele tem 33 anos, né, o Tabit? É o homem do pau duro lá. Vem pro asilo do Timão. Vem pro Timão. Joga muito, hein? A gente é bom de bola. Em 21 jogos, como foi? 21 jogos, 7 gols e 11 assistências. 18 participações diretas em 11 e 21 partidas. É uma média de 0,8. Aquele joga no campeonato do Bob Marley lá, né? Muito importante. O Ajax está muito bem na Champions também. Está. Está muito bem na Champions, tá? O outro é o Haalandinho, que está eliminado da Liga dos Campeões, tá? E também... Mas pode jogar, ué? Pode. Teve o azar de que nos momentos cruciais aí do final, aí o Haaland estava machucado. Tanto a Noruega sentiu falta dele, quanto o Borussia Dortmund, que joga pra ele. E o time foi eliminado. E a Noruega também. A comemorada que ele fez o gol lá, ele foi zoar a mulher na torcida. Briga. O cameraman foi o show ali. Cameraman. O que ele fez e a mulher lá. Entretenimento. E ele... Tranquilidade, tia. Tranquilidade. Haalandinho, números incríveis, né? 15 gols e 4 assistências em 12 partidas. O Haaland é um monstro. E o outro é o Valvich da Fiorentina. Que a Fiorentina está em 5º lugar no Campeonato Italiano. É o show do mundo do futebol europeu hoje. Mas tá jogando muita bola. O Valvich, se eu não me engano, ele tem 30 gols na primeira divisão do Campeonato Italiano em 40 partidas. É muito. Nessa temporada, são 15 gols e 2 assistências em 17 jogos. A Fiorentina está em 5º lugar no Campeonato Italiano, tá? Então ele está muito bem. Todo mundo quer o Valvich agora. Uma participação de gol por jogo. Pois é. Aí vamos para o nosso top 10. Tá. Começando com o 10º lugar, que é o goleiro do Chelsea, o Mendy, que está jogando o fino da categoria da bola. Pra mim, hoje, é o melhor goleiro da atualidade. Tá? Eduard Mendy, goleiraço, seleção do Senegal. 11 gols sofridos em 20 partidas. A média de... Ele sofre 0,55 gol por jogo. Muito bom. A cada dois jogos, ele toma um, vai. Toma um. Essa é a média que ele tá aí. Mais ou menos. E ele tem 11 clean sheets, né? Que é o lenço branco. Clean sheets? É, o lenço branco. E ele passa ileso, não toma gols. Em 11 partidas, ele não tomou gols, tá? Somando Champions e Campeonato Inglês. Que é um baita campeonato. E seguida dessa lita, temos o Tomás. Tomás. Tomás Milho. Eu acho. Achei injusto o Tomás Milho ficar entre os 30 melhores do mundo, cara. É porque é o que ele falou lá. Ele é do profile. Os alemão lá é meio esquecido. Eles não ligam pros alemão. Não, não, esquece. É. Porque, ó, o Tomás Milho nessa temporada são 22 partidas, tá? Ele marcou os 6 gols. E a Alemanha é a locomotiva daquele continente velho e sujo. Sim. O Tomás Milho marcou os 6 gols em 22 partidas, mas ele deu 15 assistências. É uma média de participação direta de 0,95. Todo jogo tem um gol, uma assistência. Principalmente uma assistência do Tomás Milho, provavelmente pro Levan Doss. O que é o oitavo lugar? Oitavo lugar temos o Kylian. Kylian Mbappé. 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 Será que ele vai ficar? Será que ele vai vazar? Eu acho que vai embora. Sabe quem tá mal nessa temporada em números? Que é vinho. Ele tá abaixo do Bernardo Silva, do Gundogan, do Mahrez, do Fufoad. Acho que ele tá querendo tomar a vaga do Camacho. O De Bruyne tá com menos assistência que o Gabriel Jesus. Tá mal. Tá. Bom, Mbappé tem 21 jogos na temporada, marcou 9 gols, mas deu 13 assistências. A média de participação direta do Mbappé é de 1,04 por partida. É o melhor jogador do PSG disparado, tá? Exato. E o Neymar já tá na sombra do Mbappé. O Neymar tá na sombra do Mbappé e do Mesh. Em sétimo aqui tem outro do Ajax. Outro do Ajax. O Haller. É o Haller de brasileiro. O Ajax tá jogando, ele tá no banco. Ele tem que ter metido 2. Pimba. 27 anos já tem o Haller. É inglês, né? O Haller. Ele tem 20 partidas na temporada, marcou 18 gols e deu 6 assistências. A média de participação direta dele é de 1,2 por jogo. Não é só em campeonato holandês, não, hein? Não, Champions. Champions é. Aliás, o Levan d'Or está acima dele, ele é o segundo, tá? Sexto lugar. Alexander Arnold. Sim. O que este moço está jogando de futebol nessa temporada é um absurdo. Temporada passada ele tá meio mal. Tava. Mas nessa... Ele tinha dado uma queda, mas nessa aqui ele já se recuperou de novo. Recuperou muito, tá? São 16 jogos na temporada. Pro lateral direito, gente, ele tem um gol, mas ele tem 10 assistências. É muita coisa. Pro lateral direito, 10 assistências. Em 16 jogos, 10 assistências é muita coisa. Então, pra sim, pro lateral direito, a participação dele direta tá de 0,68. Quase 0,7 por jogo. Pro lateral. Lateral direito, hein, cara? Então, assim, é muita coisa. É muita coisa mesmo, tá? Mas o cara que fala que ele é ruim. Ah, ele é ruim, com certeza. O bom é o Rodinei. Bom. Quinto nome dessa lista, velho. Nosso novo menino. Novo menino. Porque a gente tem um menino europeu. Sim. E nosso menino brasileiro. Sim. Vinícius. Vinícius. Sim. Tá numa temporada de botar pro Bola de Ouro. Sim. Estou rendido a ver isso. Sim. Ele tá bem, velho. Graças a Deus, tá bem. Pra Copa vai ser importante. 21 partidas, 12 gols, 7 assistências. Já é a melhor temporada dele. Já é disparada a melhor temporada dele. A participação dele direta tá de 0,9. Acho que ele já ganhou umas três vezes o melhor jogador do... Já, do mês, né? Tá jogando muito bem mesmo, cara. Do Madri. Tante que no último jogo do Real Madrid, jogou ele e o Jovic. Os gols foram dele e do Jovic. Ele fez o gol também. Tá jogando muito bem, de verdade. Independente se o Benzema está em campo ou não. Com o Benzema fica mais fácil, mas mesmo sendo o outro, ele tá lá e... Pimba. Quarto lugar é o Pape. Sim, o Pape. Por quê? O United não tá tão bem. É, mas mesmo nessa bagunça que é o Manchester United hoje, ele consegue se destacar. O United só tá classificado pras oitavas da Liga dos Campeões por causa dele. Todos os gols dele, basicamente, foram desses erros pro United. Não é gol inútil, né? Gols importantes. Não, né? Não tem gol inútil, né, Pé? Mas assim, aquela coisa... O dos caras é o gol inútil. Ah, sim. 7x1 é o gol inútil. Mas assim, são gols que dão a vitória, são gols que conseguem pontos importantes pro United, mesmo time muito abaixo. Então ele tá além do que o United pode produzir. E ele tem quase 37 anos, tá? Isso também conta muito. São 18 partidas, 12 gols e duas assistências. A participação dele tá menor que a do Vinícius, por exemplo. Tá 0-7-7. Mas pro United, o Cristiano Ronaldo tá fazendo muita diferença. Por isso que eu coloquei ele em guarda. Eu acho que ele deve tá tomando o ômega 3 da Liga dos Campeões. É isso mesmo, Raul. Pra ele tá tão bem até agora, né? Eu gravei um público falando. É isso mesmo, do álbum. É isso mesmo, Raul. São 600 cromos. Terceiro lugar dessa lista. Nós queríamos o Benzema aí, né? Em 20 jogos, Benzema meteu 17 goles, 8 assistências e uma média de participação de 1,25. É monstro, hein? A cada 4 partidas, Eduardo, ele participa de 5 gols. Tá bom, né? Tá bom. Ele e o Vinícius Júnior, então é a melhor dupla de ataque hoje que tem ele e o Vinícius Júnior. Da Galacta. É da Galacta. Hoje é a melhor dupla de ataque, tá? E aí você vai ter outras tão boas quanto, que é Salai Mané, que é Anthony e Haller. As do PSG. Taditi, Haller e Anthony também. Do PSG era pra ser. Não, o Messi, o Messi tem, acho que tem 4 gols. O PSG é o Inter Brasileiro. No papel, Eduardo. No papel. Todo ano é campeão. Esse ano é campeão. O Messi, ele tem 4 gols e 3 assistências na temporada. Por isso que ele não tá nessa lista aqui, tá? Segundo lugar. Lewandowski. Lewandowski tem 21 jogos, 27 gols e 2 assistências. Ele é artilheiro da Champions League. Ele é artilheiro da Bundesliga. Toma aqui seu prêmio aqui de melhor atacante do mundo. Inventamos agora. Por que você é o melhor atacante do mundo se o Messi também é atacante e ele foi o melhor do mundo? Análise. Como que explica essa daí? É o prêmio de consórcio. Ah, como que ele é o melhor do mundo se o outro é atacante também? Foi o que o Evra falou, né? O Evra tava certo. Então o prêmio de melhor atacante do mundo seria de quem? Do Messi. Pois é. Não do Lewandowski. Ah não, o Messi é meio campo agora. É, esse é meio campo. Bom, Lewandowski tem uma média direta de participação por jogo de 1,38. Acima dele. Mas eu tinha visto aquele negócio lá do vídeo. do jornalista que falou que ele não tava bem na seleção alemã e não corria muito no FIFA. Nossa. Pra você, né? Isso é... É um, né? É um. Isso é o que eu falei. Se esse cara foi escolhido pela revista pra votar no melhor jogador do mundo, imagina quais os outros podem votar. O problema não é votar. Tipo, o Kéber Machado não votou nem. Acho que ele votou no Mbappé no primeiro. Foi. Né? Não é o ponto de escolher o jogador que tem que ser. Não tinha que ser o Lewandowski. Você pode escolher qual você quiser dentro daquela lista de 30. Mas é assim, é você ter critério pra escolher. Mas pelas transmissões que a gente vê de futebol aqui em certas emissoras, você vê que os caras não veem um jogo de fora. E como que eles votam? Os caras se baseiam só em videogame ou lendo. Não, mas os daqui... Eu não consigo ver todos os jogos. Os que transmitem futebol daqui, eles só veem campeões brasileiros. Eu tenho certeza que 90% dos caras que participam de transmissão de jogo... É igual o povo pedindo o Rafinha na seleção. Só vê jogo de brasileirão. O povo pediu o Rafinha na seleção. Não vê de fora. Tá? Rafinha, 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 Rafinha. Você acha mesmo que a bolha da internet é quem consome futebol sem parar? Porque assim, a grande maioria das pessoas não sabiam quem era o Rafinha não, cara. O povo não conheceu o Rafinha quando ele entrou em campo pela seleção. A gente tem que levar essa em consideração também. Porque é uma coisa... Muita gente acompanha o futebol inglês. Sim, cara. Tá se destacando. De todas as pessoas que acompanham o futebol inglês, quantas assistem jogos do Leeds United? Você tá pegando um arranjo dentro do arranjo dentro do arranjo. É bem pequenininho, cara. Sei lá, se no Brasil inteiro tem 10 mil pessoas assistindo o Leeds United, é muito. É. Muito. Quantas? 10 mil. Ah tá, parece que você me deu 10. Não, 10 mil. 10 mil é bastante. E em primeiro lugar temos o Salah. O Salah tá numa temporada de melhor do mundo sim. Se o Liverpool for campeão de alguma coisa, principalmente da Champions League, e aí mantiver essa média, ele vai ser o melhor do mundo. Porque o Salah tem 20 jogos na temporada, tem 19 gols e tem 10 assistências. A média de participação direta do Salah é de 1,45. Ele conseguiu superar o Lewandowski, que hoje é quase impossível de ser superado. Ele, o Lewandowski, o Benzema, tá numa temporada que você fala, meu irmão... Só não vão ganhar a melhor do mundo porque eles não vão ganhar a Copa América. Ah, sim. Pode esquecer. Ganhar a Copa América esse ano, não vai ter, né? É o Campeonato Paulista das Seleções, né, gente? E a gente tem que levar em consideração também... Ah, se bem que não. Na próxima ainda não vai ter... Vai ser antes da Copa do Mundo. A Copa do Mundo vai ser na da outra temporada, 2023. Vai ter. Bom, quero saber a sua opinião. Você concorda com essa lista ou discorda? Quem pra você faltou nesse Top 10? Ou quem você queria que estivesse aqui também, tá? Você gostou das menções honrosas? Faltou alguém na menção honrosa? Deixa nos comentários aí. O dia tá aqui, Anthony, na menção honrosa também. Tá jogando uma baita temporada, mas machucou, né? Então, assim, tem muito nome pra entrar aí. A gente colocou os principais nas nossas opiniões. Falou? Então, diz a opinião nos comentários. Quero saber, faça cocô, curta, comente, compartilhe. Tamo junto, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, um beijo, um beijo, até logo. Tchau!